Já tá? Não pode ficar namorando isso, você já tem o... Não pode ficar namorando isso, você já tem o... Mas sabe quanto de sorte que eu peguei? FIT, tava 2.59 Ah, sim. E agora eu vou descer pra... E agora eu vou descer pra... Nos dois mil, numa... Queria agradecer a presença dos... Dos três heróis aí que participaram Nesse segundo torneio, né? E pra agradecer a todos pelo seu evento Tinha mais um evento bem... Concorrido E o Henrique com 4,5 O Henrique conseguiu atingir O objetivo que foi igualar A pontuação que eu fiz na primeira torneio Quando eu fui campeão aqui, né? Agora Henrique tá muito... Propaganda? Vai, vai... Agora ele vai pra primeira turma Ele vai pra primeira turma com muita responsabilidade Onde é que fazer agora? Fazer um match então Eu vou fazer um match, então Eu vou fazer um... Verdadeiro Tá tá colocando Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram Acho que o torneio físico da turma é uma coisa legal Que é uma questão de equiparação Acho que qualquer um podia ter ganho esse torneio, né? Talvez os meninos aí estiveram aí tão mais em forma Estão jogando mais torneios que os outros Então por isso que tiveram também esse êxito, né? Mas nós viemos na combinação Aí agradeço a todos os que não conseguiram Acho que continuar lutando e agradecendo Vamos lá! Então nós tivemos aqui a primeira turma e o terceiro, né? O terceiro ou o bronze? Isso! Nós tivemos o Zaria Ficou Diego Décimo terceiro ou o Scarles Gomes Décimo segundo ou o Chancesco Sobrinho Décimo primeiro ou o Caetano em décimo Marcelo Santos ficou em novo Cassiano Laguz ficou em 8ª Máximo a 6ª em 7ª Paulo Ferreira ficou em sexto Leonardo Escardini ficou em 5ª com 3ª pontos Francisco e Chico em 4ª com 3ª pontos Deu o que chamar E aí parece que tem 3.9, né? Daí ele vai tá entrando Tem que confirmar com a diretoria técnica Mas 3.9 é redonda pra cima São 4 vagas, né? Aí Francisco tá entrando Vamos lá! Eu queria chamar o Felipe Bebú 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 Parabéns aí Parabéns aí Fizemos a primeira torre Vamos lá Primeira torre O Leonardo aqui também E o empator aqui Leonardo Parabéns aí Aplausos Aplausos